Já vi a barata, agora bora ver a cara, vamos lá. Oiê, tudo bom? Tudo bosta? E no vídeo de hoje, a gente vai abrir agora pra gente ver como que funciona essa barata que promete correr rápido e assustar a galera. Sinceramente, gente, o que você faria se isso aqui aparecesse em cima da sua cama? O que você faria? Eu roxilei e entrava. Gente, eu queimava a cama. Olha o tamanho disso aqui, tipo, na minha mão, gente. E as perninhas dela é macias, assim. E aqui levanta, tá vendo? Aí tem essa bundinha aqui. E aqui que liga e desliga, gente, ó. Tá vendo? É aqui, ó. Vou colocar a pilha. Gente, simplesmente eu comprei uma pilha e já vem com pilha. Mas vamos colocar no chão agora pra ver. Ai, que horror! Nossa, dá agonia. Olha, gente! Credo! E entrou debaixo da cama. Tchau, 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 tchau.